Salve, salve, galera do Palmeiras Online. Enfim, a nossa live aqui de terça-feira, o resumo do palestra. Dois dias depois da grande conquista no Campeonato Paulista. O Palmeiras que acabou atropelando o Água Santa pelo placar de 4x0, sem dó, e conquistou mais um título do Campeonato Paulista, 25º da história do Verdão, ou seja, mais uma conquista do Abel Ferreira, segunda conquista no ano, enfim, o Palmeiras aí que desponta para, se Deus quiser ganhar mais títulos aí na temporada, vamos torcer bastante, porque é muito necessário, né? O Palmeiras tem um elenco maravilhoso, tem uma comissão técnica muito boa, enfim, o time muito bem armado, chegaram dois bons reforços aí, que foi o Richard Rios e também o Arthur, né? Então, temos bons nomes aí, bons reforços para seguir na temporada. Vamos falar um pouquinho sobre algumas notícias que aconteceram hoje, né? Bom, o Palmeiras faturou, de acordo com algumas fontes de notícias aqui, o Palmeiras faturou 9 milhões de reais com o título do Campeonato Paulista. 5 milhões foram, foi da Crefisa, né? Ou melhor, 5 milhões foi o prêmio da Federação Paulista, e outros 4 milhões foi o prêmio da Crefisa, que está relacionado ao contrato em relação a bônus. Então, cada título que o Palmeiras ganha, obviamente a Crefisa paga um bônus, porém, o Campeonato Paulista é um pouco menos. Mas o Palmeiras vai embolsar aí 9 milhões de reais, e a parte da Crefisa vai para quitar a dívida que o Palmeiras tem com a Crefisa, que é a dívida que o Palmeiras ainda tem com a Crefisa, que está diminuindo ano a ano, premiação a premiação, mas já está diminuindo, tá certo? Então, isso é importante. Bom, outra polêmica do dia hoje foi a questão dos premiados aí na seleção da Federação Paulista, né? A seleção paulista que teve o Everton no gol, deixa eu abrir aqui direitinho para a gente ver, teve o Everton no gol, vamos lá... Aqui, ó. Teve o Everton no gol, o Juninho Capixaba do Red Bull Bragantino como lateral esquerdo, o Didi do Água Santa como zagueiro, o Gustavo Gomes como outro zagueiro, e o Reginaldo como lateral direito. O Zé Rafael do Palmeiras como volante, o Renato Augusto do Corinthians como meia, o Luan Dias como outro meia, e o Rafael Veiga do Palmeiras. Bruno Mezenda foi o atacante escolhido, junto com o Rony. Mas o curioso é que o técnico escolhido foi o Thiago Carpini do Água Santa, não foi o Abel Ferreira, por incrível que pareça. E, de acordo com a informação que o PVC trouxe, a diretoria do Palmeiras ficou incomodada com essa escolha do Thiago Carpini e não do Abel Ferreira. O Abel Ferreira que, poxa, fez a melhor campanha da primeira fase, depois conseguiu uma virada espetacular aí na final, então não tem muita lógica, muita coerência o que a Federação Paulista fez, o que a Federação Paulista escolheu. Mas está escolhido, está feito, então não tem muito o que falar. Mas o pessoal ficou bravo aí nas redes sociais hoje sobre a questão do Abel Ferreira, e eu concordo plenamente, o Abel Ferreira tinha sim que ser escolhido como o melhor técnico da competição. Na minha visão, não tinha outra opção, não tinha outro treinador que pudesse tomar esse espaço do Abel Ferreira. Então, segue o jogo, terminou o Campeonato Paulista, Palmeiras campeão, maravilha, e teve essa questão aí da premiação do Campeonato Paulista, que foi ontem no Pacaembu, ali embaixo, ali onde fica o Museu do Futebol. Então, fechando esse assunto do Campeonato Paulista, é isso. Vamos falar um pouquinho sobre a volta do Bruno Tabata. Bom, o Bruno Tabata que confirmou que ele volta no dia 20 de abril, quando o Palmeiras vai jogar contra o Serro Portenho no Morumbi, hein? Palmeiras e Serro Portenho será no Morumbi, porque vai ter um evento no Allianz Parque, então o Palmeiras tem a chance de retomar o caminho das vitórias na Libertadores, depois de uma derrota contra o Bolívar, tem a chance de vencer o Serro Portenho no Morumbi. Muito, provavelmente, vai vender todos os ingressos, né? Pelo menos 60 ou 70 mil pessoas estarão presentes no Morumbi no dia 20. E o Bruno Tabata revelou que sim, ele volta ao time do Palmeiras, ele volta a ficar disponível para o técnico Abel Ferreira, que aí ganha mais uma bela opção para montar o time, né? Com esse mar de jogadores lesionados, né? Então é importante, sim, o Palmeiras ter a volta desse jogador. Quando eu falo dos lesionados, é porque amanhã o Palmeiras estreia contra Tom Benz na Copa do Brasil, aqui no Allianz Parque, que é o primeiro jogo, é o jogo de ida. E a lista de ausências é muito grande. Então a gente tem o Veiga, o Rafael Veiga tem uma lesão confirmada, não tem prazo para retorno. A gente tem o Rony, que passou por uma cirurgia no ombro, que inclusive jogou com essa lesão diante do Água Santa. A gente tem o Mike, que ainda se recupera de uma entorce, está bem avançado, mas ainda não tem prazo para retorno. A gente tem o Piqueireis com a mesma lesão, que é uma entorce. A gente tem o Atuesta, que passou por uma cirurgia e só deve voltar no final do ano. A gente tem o Bruno Tabata, como eu falei, que está em transição. E o Arthur, que já disputou a Copa do Brasil. Então o Arthur vai estar disponível para a Libertadores, mas o Arthur não está disponível na Copa do Brasil, porque ele já defendeu o Red Bull Bragantino. Então é um mar de ausências que o Abel Ferreira vai ter que juntar as peças para entender como ele vai trabalhar nesses jogos. Porque a gente teve a final do Campeonato Paulista, vai ter a estreia na Libertadores quarta, vai ter o jogo contra o Cuiabá pelo Brasileirão já no próximo sábado, e aí já tem Libertadores. Então é uma sequência importante de jogos aí, estreias, estreias principalmente no Campeonato Brasileiro, onde o Palmeiras vai defender o título. Então é importante sim ter uma sequência e ter opções para o Abel Ferreira montar essa equipe. E a última notícia é que o Palmeiras confirmou mais um patrocinador para o começo do Campeonato Brasileiro. É a Sil, empresas de cabos elétricos, mas calma, a Sil não vai estampar nada na camisa do Palmeiras. A Sil vai colocar a marca nas placas de publicidade e no anel de LED em todos os jogos em que o Palmeiras for mandante. A gente até tentou buscar essas informações em relação a valores, mas a gente não conseguiu essas informações. A gente não sabe exatamente quanto que a empresa vai pagar para o Palmeiras. mas é mais um patrocínio aí onde o Palmeiras consegue uma graninha, consegue um dinheirinho a mais para colocar ali no seu estado. Então é isso, pessoal. Queria agradecer muito vocês. Acompanhe aqui o YouTube do Palmeiras Online, siga as redes sociais. Queria pedir para vocês também se inscreverem aqui no canal. É muito importante para a gente que vocês se inscrevam, para a gente crescer cada vez mais e ter um canal cada vez mais abrangente, um canal cada vez mais informativo com diversas informações aí sobre o Palmeiras. Tá bom? Um grande abraço, valeu e avante palestra!